Vamos fazer a quinta leitura da tradução da obra de Boehn-Ra, O Livro do Ser Humano, de Asburgo von Mercham, e estamos no segundo capítulo, intitulado A Via da Mulher. Vamos ler a segunda parte, a segunda metade. Tínhamos acabado de falar da queda, da descida dos espíritos, dos mundos espirituais e da sua separação do androginato primordial da bipolaridade unida, e depois da existência de alguns seres que não caíram, que não se separaram, e são eles que, dos mundos espirituais, auxiliam os que caíram a levantar-se, a regressar à consciência espiritual e a retomarem a sua ligação com a divindade. E como sabemos também, como já foi dito, eles sabem discernir os seres que, na humanidade, podem se tornar pontos principais, mestres, que depois, ainda que tenham caído, auxiliam mais fortemente os que querem voltar ao mundo espiritual. Estes seres humanos, bipolares, invisíveis, na forma de manifestação espiritual, vivem, como já disse mais de uma vez, na região espiritual da nossa Terra, sob a alta direção, cheia de amor, de um dos homens do espírito engendrados na origem, um desses mais augustos, entre os seres sublimos, permanecem sempre no espírito puro, e que nunca tendem a procriar-se, posteriormente, mesmo nos mundos da fenomenalidade espiritual. Segundo uma eterna lei do espírito, somente o polo masculino do ser humano espiritual, vivendo aqui em baixo a sua vida num corpo animal, consegue penetrar conscientemente, tem essa capacidade, nas regiões do espírito da Terra, onde vivem esses não separados, e que vêm em auxílio do ser humano terrestre. É por isso, é que uma mulher na Terra, da Terra, a encarnação do polo feminino, do ser humano espiritual, não poderá ser coroada como um mestre do conhecimento cósmico. De igual modo, é impossível a um mestre verdadeiro de tornar uma mulher, por transmissão espiritual, o seu filho adotivo, no espírito, filho, entre aspas, ou de lhe conferir uma iniciação real, pois todas estas formas de espiritualidade ativa constituem um todo em si, que escapa a toda a arbitrariedade, e pressupõe a existência do polo espiritual ativo no ser humano terrestre. Na sua existência terrestre, a mulher se suporta presentemente, enquanto que polo feminino passivo, isolado do ser humano, manifestado no espírito, a consequência da impulsão que a levou a querer encarnar no mundo físico, o que deveria necessariamente provocar a separação dos dois polos, homem e mulher do andrógeno. Certamente, o polo feminino terrestremente encarnado do ser humano espiritual pode também, durante a sua vida terrestre, elevar-se, ser elevada, numa assunção na região do Espírito da Terra, mas só de modo passivo, conforme à sua natureza, sem tomar consciência desta região, o que, todavia, não impede, de modo algum, de não sentir as influências de espírito, graças a uma intervenção espiritual da pluralidade masculina. Ao homem na Terra, enquanto que a encarnação do polo espiritual masculino permanece, contudo, adquirida pela sua força espiritual ativa, mesmo no corpo animal, ainda que ele não possa ser libertado ou desperto do seu estado latente, seja em parte, seja em todo, senão em casos extremamente raros do que já falámos. Essa desprendimento ou libertação, contudo, só é possível graças aos auxiliares libertadores, aos tais não separados, não divididos, na região espiritual da Terra, região cujo o espírito com a pluralidade masculina, a consciência plenamente desperta ou, ao menos, parcialmente suscetível de percepção, pode adquirir essa experiência ativa e operante. Mas como, apesar de um tal despertar completo, parcial ou somente temporário, atingido graças aos auxiliares, mesmo um espírito ativo de pluralidade masculina, não poderá tomar consciência de si nestas regiões sem estar equilibrado, sem ser equilibrado pela pluralidade feminina, um raio da qual penetra nele, emanando das alturas do eterno espírito informado, do seio da luz inicial, que é andrógina, ou seja, homem e mulher simultaneamente, e que então fusiona, funde-se com o seu eu e confere-lhe a realização espiritual necessária. Eu tenho dificuldades em acreditar que este processo foi ignorado daquele poeta que disse um dia o verso famoso, o eterno feminino exalta-nos a si. O eterno masculino pode sem dúvida elevar o espírito da polaridade feminina nas regiões espirituais, mas não é possível torná-la consciente lá enquanto durar a encarnação terrestre. estamos a ver aqui fazer um muito breve comentário tudo isto são afirmações bem difíceis mas boi-ne-ra refere a grande dificuldade em uma pessoa tomar consciência no mundo espiritual ainda que possa sentir as forças espirituais tanto o homem e a mulher e o homem ainda que possa tomar consciência plena no mundo espiritual raramente pouquíssimos casos o conseguem e é sempre necessária esta ajuda dos seres ou não caídos que estão na atmosfera espiritual da terra ou os mestres que caíram e que estão ou na terra ou nos planos espirituais mas que têm essa missão de serem mestres e pontos para os seres humanos. diz-nos continuamos pela vontade ativa que o puxou para o mundo fenomenal físico ou sensorial e pela inversão consequente da sua passividade original fundada no espírito em atividade pura o polo feminino do homem espiritual desistiu ele próprio da força que poderia libertar do modo de contemplação que ele tinha procurado esta força paralisada por tal lato de vontade não pode ser recuperado na vida terrestre contudo aqueles que são os mestres do conhecimento cósmico e que se tornaram construtores de pontos pontífices para os indivíduos da região espiritual da terra os não divididos eles querem libertar tanto o homem como a mulher da sua servidão terrestre eles podem fazer tal desde o momento em que eles consigam levar o ser humano terrestre trate-se de uma mulher ou do homem a esforçar-se por unir completamente as forças da sua alma ao seu eu espiritual então somente o Deus vivo poderá de novo renascer no ser humano da terra esta frase é fundamental no ensinamento temos de nos esforçar de unificar completamente as forças da nossa alma com o nosso eu espiritual então trabalho de uma vida justa e controlada e também uma capacidade de controlarmos as nossas impulsões emoções pensamentos e unificá-las à volta da centelha espiritual o eu espiritual que temos que somos na nossa essência ao contrário de certas linhas budistas e outras que descreem da existência do eu este eu espiritual é fundamental no caminho espiritual só então é que se ergue de novo a escada do céu pela qual sobe e descem os anjos e que deste mundo se leva na eterna luz primordial que se leva até à eterna luz primordial de onde o elemento espiritual do ser humano terrestre é proveniente os caminhos que indico não são fechados nem ao homem nem à mulher contudo por vezes falo de um caminho que algumas vezes raras vezes um homem é chamado a percorrer mas nunca uma mulher ou seja eu falo de ceder-se ativamente e conscientemente à região espiritual da nossa terra durante a vivência humana na terra que é portanto uma possibilidade apenas oferta ao homem e mesmo assim muito raramente a mulher e de facto toda a mulher aqui da terra que sabendo ou por simples intuição segue as vias semelhantes às que elas que eu tenho indicado será dado um dia depois da vida terrestre bem empregue a força de se levar consciente dela própria no mundo espírito graças a um destes mestres que o eterno feminino antes da sua vida terrestre já tinha exaltado-se na região do espírito da terra e que lá mesmo depois da morte do seu corpo espiritual dispensa o seu socorro aos que permanecem ainda na terra o caminho da mulher segue portanto uma via indireta já que mas que não lhe é apenas reservada a ela exclusivamente tal como a via direta do homem acessível a poucos de seres mesmo assim essa via leva na sua altura à união espiritual dos dois elementos do andrógeno o homem e da mulher e por esse facto à vida autoconsciente nos mundos manifestados do espírito que se situam bem para além do além do qual todo o espírito humano se encontra mesmo sem qualquer esforço logo após a morte do seu corpo terrestre ou seja esses mundos que estão para além do modo de contemplação dos sentidos físicos exteriores mas seria a procura de uma mulher da terra que quisesse encontrar aqui embaixo um dos mestres do conhecimento cósmico afim que ele lhe desse já desde esta altura na via de terrestres o acesso ao mundo do espírito mesmo as santas mulheres que outrora ao servir ao mestre e de que nos fala os evangelhos só o encontraram depois de terem finalizado a sua vida terrestre encontraram nele somente após o terminar da vida terrestre do seu auxiliador aqui peço desculpa volta à mesma situação mesmo essas santas mulheres que outrora serviram o mestre e de que nos quais nos fala os evangelhos encontraram somente após elas terem terminado a sua vida terrestre encontraram então o auxiliador que lhes pôde abrir o reino do espírito já que ele depois dele também ter deixado o seu corpo na terra antes elas não o reconheceram e tomaram-no por um jardineiro dos jardins terrestres foi uma palavra em relação a toda a mulher que procura aqui embaixo na terra na manifestação terrestre o socorro cujo auxílio que o auxiliador ativo no reino do espírito essencial poderá fazê-la beneficiar apenas quando ela quando ele próprio já tiver deposto o seu a sua vestimenta terrestre abre aspas quando eu for elevado da terra então eu atrairei tudo a mim puxada pelos seus instintos terrestres primitivos o desejo da mulher frequentemente conduziu a procurá-lo o seu mestre por vias falaciosas dando uma cisão dramática das suas próprias forças da alma e que lhe dava a impressão dela ter encontrado o seu pertenso mestre que não era outra coisa que o produto de uma fantasia plasmadora excessiva transbordante muito frequentemente a mulher da terra na realidade procurou se não o homem da terra mesmo que acalmante-se fazendo como se estivesse num berço através da piedosa ilusão de ir ter com o seu pó complementar no espírito eterno no espírito eterno pouco importa que lhe chamasse então Krishna aos seus que se aperte então o bem-amado da alma no fervor do recrutimento mais íntimo ou que uma pessoa estremeça de uma sede ardente de compaixão partilhando a sua vida e os seus sofrimentos trata-se lá sempre de um delírio determinado por uma sessão anímica por mais espantosas e sublimos que possam parecer as expressões de uma tal ilusão e tão profundamente que esta experiência falaciosa ilusória possa mesmo abanar o organismo físico sem contar que um tal abanar provoca muitas vezes a excitação e a entrada em jogo de forças do mundo físico e visível como a pessoa fugiria com uma certa repugnância se tivesse se conhecesse a sua ação e a natureza aqui vou em narrar está a referir as entidades negativas que podem ocorrer situações de espiritismo de hipnose de certo tipo de teologias de certo tipo de aberturas às entidades do mundo invisível e nas quais uma pessoa pensa que está a canalizar Jesus ao falar de Jesus e temos o caso das conversas de Deus ou as canalizações de Crion e outras que são muito certamente entidades ou brincalhonas ou negativas ou então o mero inconsciente dessa pessoa que fala com Jesus que recebe palavras de Jesus ou de Deus aqui Boen Rá alerta que a pessoa se visse às entidades fugiria delas ainda que os fiéis e as discípulas esteja tudo vestido branco ou tudo a falar de muito amor avancemos de novo para Boen Rá é só quando a mulher da terra estiver de novo liberta do seu corpo animal que outrora cobiçou depois de uma vida terrestre orientada para um retorno futuro ao ser no espírito depois de ter retomado a sua forma espiritual em plena unificação das forças da sua alma e toda cheia do seu Deus vivo é então somente que a mulher terá o direito de esperar como mestre possa se aproximar dela sob a sua forma espiritual para lhe restituir o que foi dela e que ela abandonou um dia enquanto polo feminino do homem do ser humano do espírito desse aí onde a sua força foi paralisada após a inversão do sentido das suas aspirações também só então ela será capaz de encontrar com certeza o seu polo espiritual complementar ao qual ela estava unida outrora e no qual presentemente ela numa nova união eterna reconstitui o ser humano do espírito perfeito no eu do qual ela tem a sensação consciente dela própria e simultaneamente neste mesmo eu aquela do polo masculino complementar da sua espiritualidade humana temos aqui uma descrição dos momentos mais elevados da evolução humana que é quando o homem e a mulher se podem unir depois de uma vida justa na terra depois de uma unificação das forças da alma já conseguida em parte na terra e mais ainda no plano espiritual graças a bênção a baraca de um mestre de um auxiliar ela consegue unificar-se com o seu polo complementar a teoria das almas gêmeas que nós conhecemos levemente por Platão é bastante trabalhada por Boi-Nerrá e de facto são níveis muito elevados e que suscitam muitas dúvidas às pessoas e que teremos que meditar e ir trabalhando para conseguir encontrar esse cristal luminoso do eu espiritual já capaz de encontrar a sua contraparte e poder como Boi-Nerrá diz aqui sentir a si própria também no outro eu pois é um grande desafio aos seres que se amam profundamente que têm grande amor e quem sabe um ao outro até a intuição que possam ser almas gêmeas e é tentarem sentir a si próprias o eu da outra pessoa muito 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 difícil avancemos passa-se o mesmo com o homem a menos que pela genealogia da sua alma ou seja as forças anímicas dos tempos primordiais que se unificaram nele após o seu compromisso espiritual a cooperar na ação dos radiantes da luz primordial ele não tenha desde o seu nascimento trazido em si a aptidão a tornar-se um mestre do conhecimento cósmico ou a menos que ele tenha na terra chegado a um despertar de tal forma que o mestre o possa ter adotado como filho espiritual e inicial então pela transmissão da sua própria faculdade de viver a sua vida no espírito contudo mesmo o mestre nascido aqui na terra ou aquele filho espiritual que é adotado aqui na terra e que se torna quase um mestre ou é não pode efetivamente tirar partidas possibilidades espirituais que lhe foram conferidas senão se cumprir constantemente fielmente e sem hesitação o que é prescrito pelos seus instrutores espirituais a hierarquia do espírito não conhece nada de arbitrário o homem e a mulher enquanto que eles vivem aqui na terra encarnados no corpo animal terrestre ocupam sempre o lugar exato que eles são capazes de ter e todo o ser humano terrestre beneficia somente do que espiritualmente ele se tornou apto a unir-se já que eu me ocupo neste capítulo na via feminina é preciso que eu fale à mulher na manifestação terrestre uma característica muito particular que se apresenta no seu caminho mesmo que este percurso seja igualmente praticável tanto pelo homem quanto pela mulher o ser humano masculino que se envolve no caminho que se compromete no caminho aproximar-se-á mais rapidamente sem dúvida do seu objetivo se conserva uma atitude ativa como se eu procurasse constantemente agarrar o objetivo que quer atingir à mulher pelo contrário eu aconselho sobretudo uma atitude de desejo confiante a atitude de alguém que tende para este fim sem contudo procurar agarrá-lo tomar conta dele agarrando com as mãos agarrando mas que se deixe ao contrário conduzir passivamente a ele este conselho decorre de uma experiência que remonta às origens e o facto de ele ser seguido se for bem compreendido pode facilitar grandemente o acesso ao objetivo e tanto ao homem como à mulher ou seja a aspiração forte o moksha da tradição yogi indiana é a palavra para esta expressão ou ainda isvara pranidana essa aspiração ardente de chegar a isvara de que a divindade ou que a divindade interna possa renascer pois avancemos a via da mulher é como a do homem um caminho de retorno aquilo que era o seu estado original no mundo manifestado do espírito antes que o ser humano se tivesse enfiado nos seus sentidos espirituais nos sentidos físicos do animal da besta tornando-os de certa forma inaptos a perceber aquilo que perceber ainda aquilo que provém do espírito que é do espírito pelo inverter da sua natureza passiva por destinação do espírito numa aspiração ativa um polo feminino paralisou nela mesmo e aniquilou a sua força primitiva esta força primitiva de poder captar sentir intuir a realidade espiritual os seres espirituais o mundo espiritual a divindade para recuperar isto um dia é preciso que ela retome voluntariamente a atitude e as aspirações originais tanto na mulher como no homem deste mundo o Deus vivo quer nascer já durante a vida terrestre o caminho do qual eu mostrei as diferentes formas no primeiro volume desta trilogia o livro Deus vivo diz tanto respeito ao ser humano da terra homem como a mulher e o que eu disse de uma alta direção espiritual da voz do guia da ajuda trazida pelos mestres que agem no plano espiritual é válida ao mesmo título para o homem e para a mulher que uma pessoa não se engane e que não venha a crer que eu nos meus livros só quero mostrar as possibilidades de evolução espiritual reservadas a alguns poucos isolados e leitos ou seja por exemplo somente a ver do discípulo ou dos iniciados no espírito ou mesmo unicamente a dos mestres do conhecimento cósmico o que de tais caminhos eu mostro e devo mostrar somente por longínquo as alusões encontra-se sempre caracterizado de maneira que nenhuma dúvida possa surgir eu repito frequentemente que estas vias são verdadeiramente muito árduas e não são praticadas por um número muito grande de seres humanos e que só têm aí acesso os seres humanos já nascidos para chegar lá aqui nesta parte dos meus queridos foi-me preciso falar muito de coisas que dizem respeito ao homem e à mulher porque eu não tinha outro meio de mostrar em que medida o caminho da mulher se diferencia da via que não é comum aos dois e que é comum acessível ao homem enquanto que ele seja um radiante da luz primordial ou chamado a tornar-se um discípulo mas se mesmo aqui na terra a via da mulher não pode levar aos cimos mais elevados que o homem nascido para se tornar um mestre do conhecimento mais puro pode escalar já na sua existência terrestre esta via da mulher conduz-me na mesma finalmente ao mesmo fim ao estado de estar consciente no mundo manifestado do espírito há um novo nascimento do ser humano manifestado espiritualmente que se reencontra homem e mulher simultaneamente na beatitude suprema da união para sempre indissolúvel que dá a sensação bipolar comum do eu tudo o que no espírito é acessível ao homem torna-se-á um dia através do homem acessível à mulher também pois é então o pó masculino do homem do espírito que leva atrás de si o pólo feminino ou seja é então o pólo masculino o ser humano do espírito que leva atrás de si o pólo feminino tal como outrora fora este que levara o outro na vida já regida pelo modo sensorial físico de contemplação e assim termina este capítulo bastante profundo bastante elevado bastante desafiante e que nos convida a este trabalho de uma unificação maior das forças anímicas e uma posição de aspiração contemplativa e invocadora do eu espiritual dos mestres auxiliares das hierarquias espirituais para que a divindade possa renascer em nós demos muitas graças por termos terminado este segundo capítulo diante desta maravilhosa pintura do Boen Ha intitulada Imavat a montanha sagrada dos Himalaias o local espiritual de entrada de mais forças luminosas e espirituais divinas e também de existência dos mestres espirituais nas suas contrapartes invisíveis temos temos aqui o mar de Tamash da tradição indiana a obscuridade a preguiça a ignorância o desânimo a dúvida aqui já a parte dos obstáculos que implicam uma sorte tem energia nossa para conquistarmos os nossos medos nossos defeitos a nossa impossibilidade a nossa agitação mental e passado esse nível rajásico de rajas de força nós entramos nos níveis espirituais setva setia verdade set para realizarmos mais o espírito como set chit ananda ser consciência de atitude e recebermos as bênçãos de imavate em nós imavate 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 temos graças amém hum